Comprei o protetor aqui no Japão da Biore, que é um protetor muito barato, muito eficaz e original. E vou testar o protetor que vocês tanto gostam de comprar na Shopee de R$18,00. Então, vou mostrar pra você a diferença do original japonês comprado na farmácia japonesa. Veja bem, já começo a ver algumas coisas estranhas no protetor solar. E uma coisa que eu notei, que parece que dentro do vidro tem uma quantidade menor. Gente, eu comprei na farmácia o vidro maior e na Shopee eu comprei o pequeno, pra fazer o teste pra vocês. Então, já de comparação, você vê que tem algumas diferenças, né? E é o mesmo protetor, contém a mesma essência e é a mesma marca, só muda o tamanho. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que é diferente. Esse aqui, que eu comprei na farmácia japonesa, olha a textura que ele tem. Ele é firme, parece um gel que eu apliquei no meu rosto. E na hora que você começa a aplicar ele no seu rosto, é como se fosse um gelzinho mesmo, bem hidratante, que você passa e ele dilui bem fácil na sua pele, tá vendo? E a tonalidade dele é essa daí. Agora, esse aqui, que eu comprei na Shopee, já imediato ele escorre no meu rosto. Veja bem. E vamos fazer em movimentos circulares pra ver como que ele vai agir na nossa pele, tá? Então, gente, olha só. Já automaticamente eu percebo que ele tem uma textura diferente e algumas bolinhas no meio dele. Como se fosse uma coalhada. E você percebe que a cor dele é muito diferente do outro? Então, gente, atenção na hora de você comprar um produto que não é 100% enviado do Japão. Promoção pode estar te trazendo um dano muito grave na sua pele. Principalmente você que quer ter um bom protetor.